Música 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 Boa lá! Timo, timo, timo. Na um rache! Dr пор, pode, pode! Drorro no timo amor. Boa lá! Tito a Color, pode, pode! Goa lá! Dró, namorado, Tinta! 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 Olha mim tudo a machista e é que salva sua mão E olha ali na terra de PNC E a café e as um gata fica Tuba de PNC E a fé na qual é? Ola que é? A minha fé na qual é? Ola que é? Amém. 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 Dê um pau, não for de ser. Música Música Obrigado! 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 Obrigado!